Mais de um milhão de pessoas já assistiram ao filme em uma semana. Pronto, Marcelina, tá de boi tomado. Essa boate que vocês vão, tem mais homem ou mais mulher? Mais mulher. Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães, Erson Capri. Afinal, ela é o quê? Paquita? Chiumenta ainda, Hermínia. Minha Mãe é uma Peça. O filme. Eu criei vocês aí, irmão, junto. Mas é gay. Marcelina! Oi! Em exibição nos cinemas.